Leque Cedês Leque Cedês Bora meu patrão, bezerrão Ah, ladrão Saúde, senhor Xavier, seu borró de homem Repertório novo pra galera curtir Então diga assim Dava duro no trampo Doze horas todo dia Mas no fim de semana Virava o rei da putaria Eu sou fã Daquele cara Primeiro a arrastar o paredão na carrocinha Pois não pedia Uma vaquejada Foi ele que botou o apelido na nova Se for pra ficar velho Tem que ser igual papai Raparigueiro Cachaçero Bom vaqueiro Curtir a vida demais Se for pra ficar velho Tem que ser igual papai Se for pra ficar velho Tem que ser igual papai Raparigueiro Cachaçero Bom vaqueiro Curtir a vida demais Se for pra ficar velho Tem que ser igual papai Olha eu dava duro no trampo, doze horas todo dia Mas no fim de semana, virava o rei da putaria Eu sou fã daquele cara, primeiro a arrastar o paredão na carrocinha Olha eu pedia uma vaguejada, foi ele que botou o abelido na nova Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro, curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, olha que bovaqueiro, curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro, curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Se for pra ficar velho tem que ser igual papai Raparigueiro, cachaceiro, bovaqueiro, curti na vida demais Se for pra ficar velho tem que ser igual papai E essa aqui vai especialmente O meu paizão, bora Lúcio Rasgueira Olha aí o que é que forró de homem Bota quente Joga Lúcio aí, bora Bezerrão Ah, o padrão Bota pra tocar no paredão jimã que falha nesse Alô meu parceiro Pedrão Paredão Malveira tá comigo Black City Black City Tchau